Ainda sobre trânsito, gente, a gente fala agora sobre os semáforos, porque a área central de Três Lagoas, ela está cada vez mais movimentada e com um tráfego mais intenso. Isso traz alguns problemas. Motoristas que passam aí por essa região pedem que os semáforos na área central da cidade sejam sincronizados, isso para facilitar aí o trânsito, né, para facilitar o tráfego. Vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willian sobre o assunto. Condutores que passam pelo centro notam que o tráfego tem ficado cada vez mais intenso e, às vezes, até mais demorado. Na Avenida Antônio Trajano dos Santos, por exemplo, o semáforo tem sido um dos problemas apontados por quem passa por ali, como afirma Tiago, que costuma trafegar pela via. Eles não estão sincronizados, né, você fecha lá, abre aqui, fecha na frente e assim por diante, isso atrapalha o fluxo de trânsito, né? Isso atrapalha o fluxo, né? Às vezes você precisa chegar mais rápido em algum lugar, não em questão de velocidade, né, mas até porque a gente tem valeta, mas é questão da continuidade mesmo, o fluxo um pouco melhor. Para Antônio, seria melhor se todos os semáforos abrissem e fechassem de uma só vez, de forma sincronizada. A hora que abrir lá, abrir o de cá também, na sequência, para que dá tempo dele atravessar os dois faróis, porque o quarteirão não é tão grande, né? Seria melhor para não tumultuar, porque se ele entra lá, aqui fecha e vai tumultuando. Fica ruim, o certo seria liberar os dois de uma vez, né? A Aline acha que este modelo poderia dar certo se houvesse mais respeito ao trânsito de todas as partes. Os pedestres é um problema, né? Pedestre e ciclista, né? Apesar de que a gente também tem que respeitar enquanto motorista, né? Porque se a gente não respeitar, é uma sequência. Um tem que respeitar o espaço do outro para dar certo. Mas se fizesse uma educação de trânsito melhor, de conscientização, talvez daria mais certo, né? Para todo mundo. De acordo com o departamento de trânsito, aqui na região central estão instalados 16 semáforos e a maioria deles está sincronizado. Exceto aqui na Avenida Antônio Trajano dos Santos, que é o ponto mais crítico. Só neste trecho, existem três semáforos instalados com uma distância de 100 metros de cada um. E a média de duração de tempo deles é de até 25 segundos. Para o diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, sincronizar os semáforos na região central se torna mais complexo devido ao alto fluxo de pedestres. Então, é um sincronismo um pouco mais complicado. E também é um local que, como muitas pessoas atravessam a rua fora da faixa, é um local também que a gente não prioriza muito para sincronizar, porque as pessoas acabam atravessando o meio do quarteirão. E aí, o que acontece? É melhor a gente não ter uma grande velocidade ali, ter uma região um pouquinho mais travada, vamos colocar assim, que não tenha um sincronismo, e as pessoas tenham que parar, para poder os pedestres também acabar atravessando, não colocando tão em perigo a vida deles. Não, é, nós vamos sincronizar e vamos tentar trabalhar isso aí, né, que é a parte de educação, ver se a gente consegue priorizar que os pedestres atravessam sempre na faixa de pedestre. Mas, além do trabalho de conscientização aos pedestres, também é necessário fazer a atualização dos dispositivos. A gente pensa em sincronizar? Melhorar um pouco os tempos? Sim, pensamos. Aqueles semáforos, eles têm uns controladores mais antigos, eles são semáforos bem antigos da cidade, que ainda não foram trocados, tá? Conforme eles estão dando defeito, tudo, nós estamos trocando. Então, quando a gente trocar e ele permitir o sincronismo, nós vamos tentar dar uma acertada para melhorar um pouco os tempos, sim. Fazer programações diferentes, com alguns horários do dia, final de semana, ser mais rápido, tentando sincronizar. Mas é assim, não vai ser um sincronismo que aumente a velocidade dos carros. Ainda não há previsão para a troca destes semáforos, que devem ser substituídos após irem parando de funcionar.